Abertura Antes de entrares em ação, preparas-te. A tua concentração aumenta e focas-te no que tens que fazer. Ajustas o equipamento para que nada te falhe. Entras motivado e pronto para dar tudo. Para ultrapassar os obstáculos, fazes o que melhor sabes, com garra e vontade. Mesmo nos momentos mais difíceis, encontras a ajuda necessária. E no final, o todo é maior do que a soma das partes. Cada um de nós combate no seu terreno. Agora, combatam por nós.